Sai fora! Não! Tão pro lado de dentro também fiada, mãe! O rachador! Já adivinhem? O perengue que vocês queriam? Furou o pneu de novo! Já é dia! Tá noite de sono bom, cara! Vou ter acordado bem antes! Ai, tava tão bom de dormir aqui! Tinha pra sair no sol até lá pra trás! Bora acordar! Bora, bora, bora! Fazer um cafezão! Porque hoje o dia promete! Vocês não vão acreditar! Fala! Não! Tão pro lado de dentro também! Fiada, mãe! Tem que tirar tudo fora! Fala! 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 Quando começamos bem o dia por aqui! Quando o dia começamos bem é porque começamos bem! Esparamei tudo no macarão! Fala! Fala! Não! Tá maluco! Mourad! Café da manhã! Hoje vai ser mais pobre! Mas nem tanto! Vamos matar essas três maçã! Já tô comendo uma! Tem um milho aí também! Tem amendoim! Vou decidir qual dos dois vou comer! E tem mais um pacote de bolachinha Essa aí eu vou colocar na bagagem Pra você der fome comer na estrada Durante o dia E vai ser isso hoje Depois arrumar a hora essa da bagunça Engraxar a corrente da moto Já conferir o óleo Cargar tudo E partir Simbora do nosso apartamento Dessa noite E bora pra estrada Vamos ver se Através da Transamazônica BR-230 A gente consegue chegar até Itaituba Hoje Vamos só agradecer aí o pessoal Depois a gente segue Valeu vizinho Obrigado viu Até mais Deus abençoe Amém Então ontem eu pedi Pouso aí nessa casa E aí o pessoal aí Vizinho Tem tipo um barzinho aí Acabou liberando Aí fui aí agradecer E agora a gente segue por aqui Vamos ver se a gente consegue chegar Até Itaituba Hoje Mas não sei não E se a gente não conseguir chegar Aí é sinal De perengue Porque os últimos quilômetros Vários quilômetros na verdade São de reserva Então é só mata fechada Vamos ver o que vai dar nesse dia E as surpresas Que essa BR Tão erma Nos reserva Acabamos de entrar dentro de uma nuvem Parazão Calor Quem diz que tem neblina Esteração fechada Por aqui né Mas tem Olha aí Só tem até dificuldade De transpor Toda essa massa De nevoeiro Tomar conta de tudo Dos campos Da pastagem Da mata E da gente também Cuidar com a umidade Porque isso aí Nesse baro Pode trazer problemas Dá uma olhada Como o baro Chega a refletir o sol Chega a herder as vistas Os olhos E esse é o problema Vira tipo um piso polido Quando largo uma água aqui Rapaz É o que vai pegar Primeira marcha De certeza A quarta e a terceira Estão Patinando mesmo Não quero forçar muito Para não ficar sem elas Não moer todos os discos aí Pode dar um problema no motor Afinal o óleo é o mesmo Que lubrifica A embreagem As marchas E o motor Então não vou forçar muito Chegando em Itaituba Vou trocar esse óleo também Mas olha só Mas olha só O tamanho das ladeiras E a estrada não é Muito favorável Então não dá para Embalar muito Para subir do outro lado também Não de moto pelo menos As caminhonetes Caminhão Fazem isso Mas qualquer Esbaladinha também Por isso que é grande Daí do nada Tu vê o cara Tem um avião aí No meio do nada Tem tipo um hotel aqui Isso que dá uns 140 40 quilômetros De jacariacanga Mais ou menos E na verdade O que domina A região aqui Como um todo É A extração do garimpo A de madeira Algumas legais Outros nem tanto Assim como o garimpo também E E a Criação de gado aí Só derruba o mato Para Fazer pastagem Aí já vende a madeira Com isso já Faz girar o dinheiro E por aí vai Agora São 10 horas Da manhã Mais ou menos 10h20 E a gente está Uns 260 quilômetros Deitar em tuba Deitar em tuba Deitar em tuba Deitar em tuba me dando uma regulada nesse carburador tá com a lenta um pouco alta mas olha só como ele está molhado parece que está derramando gasolina daí sim bom vamos seguir quando chegar lá no mato grosso em alta floresta a gente vai ficar um dia ou dois lá vamos visitar um inscrito do apoia-se Rogério Massazzi vou apresentar ele para vocês se bem que ele já apareceu em vídeo aqui no canal mas talvez muitos de vocês não conhecem ele ainda vou apresentar ele para vocês e lá nós vamos ter que fazer uma boa revisão nessa moto de novo exemplo do jeito que foi feito lá em Porto Velho aquela foi top precisa fazer mais uma porque esses quilômetros dessa BR judiaram mas vamos seguir por aqui olha a paisagem com esses coqueiros aí cara que da hora chegamos na última comunidade antes de pegar a reserva então vamos abastecer aqui tá barato a gasolina 7,60 então tá, até mais vocês vocês não vão acreditar atrás desse matinho aqui tem uma pista de aeroporto de terra, claro atrás aqui e é um levanta e o outro desce cara é inacreditável segundo o cara do posto ali só não quando chove aí aviões de pequeno porto eles não fazem voos mas que nem um dia que nem hoje tá um sobe e desce meu tempo da abastecida eu contei dois que desceram e dois que subiram e olha que eu não fiquei nem meia hora ali olha as paisagens dessas lagoas cara olha só cara não tem como não se apaixonar por isso aqui olha é bonito demais isso tudo faz valer a pena os desafios da estrada e estamos entrando no Parque Nacional da Amazônia hora do almoço em meio à reserva nacional da Amazônia dá uma olhada aí só mato e barulho de bicho grilo passarinho tinha um pica-pau aqui antes e aí ó o almoço de hoje vai ser biscoito recheado e água morna morna não temperatura ambiente deve estar uns 35 graus essa água é o que tem pra hoje o rachador até uma mercedinha o pessoal lá da minha região costuma chamar esse caminhãozinho da mercedes aí de mercedinha errado não tá né 608 o pessoal lá da minha região costuma chamar esse caminhãozinho da mercedinha e aí o pessoal lá da minha região costuma chamar esse caminhãozinho da mercedinha o pessoal lá da minha região costuma chamar esse caminhãozinho da mercedinha o pessoal lá da minha região costuma chamar esse caminhãozinho da mercedinha e aí o pessoal lá da minha região costuma chamar esse caminhãozinho da mercedinha e adivinha hein perengue que vocês queriam furou o pneu de novo o pessoal lá da minha região costuma chamar esse caminhãozinho da mercedinha e aí e aí e aí Obrigado.